E aí galera do Brape, tô passando aqui pra deixar um recadinho bem rápido pra vocês Que é pra comunicar que os produtos do canal já estão lançados, véi A camiseta da galera do Brape e a caneca também, que acompanha a camiseta Os dois não são vendidos separadamente, tá? A caneca ficou muito da hora também, tá? E a camiseta, vocês conseguem adquirir os produtos do canal com o link aqui na descrição Que eu vou deixar pra vocês, é só vocês clicar no link aqui na descrição Que vocês vão conseguir adquirir a sua camiseta e a sua caneca da galera do Brape, beleza? Então galera, eu conto com o apoio de vocês e essa semana ainda tem outro vídeo novo Que esse aqui não é um vídeo novo, é só um aviso pra vocês mesmo O vídeo novo vai sair sexta-feira agora, então fiquem ligados que eu já tô na área E o tema do próximo vídeo é um tema bem legal, ok galera? Muito obrigado por vocês me acompanharem e até a próxima, valeu! Tchau 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 Tchau